E a gente começa essa edição do Fala Piauí mostrando o caso de um homicídio que aconteceu na noite de ontem, onde um homem de 36 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Isso aconteceu na zona sul de Teresina. Olha só as imagens aí. Segundo as investigações, o homicídio aconteceu após uma discussão no trânsito. Confira. Uma suposta discussão no trânsito resultou no homicídio de um homem identificado como Antônio Carlos Pereira dos Santos, de 36 anos de idade. O fato se deu nesta noite de sexta-feira, no bairro Lourival Parente, em zona sul de Teresina. O desentendimento teria ocorrido entre a vítima e um outro motociclista. Até o momento, não foi identificado. Eles teriam começado esta discussão no cruzamento que liga os bairros de Lourival com o bairro Morada Nova. A vítima teria andado por pelo menos 800 metros em sua motocicleta. Quando o atirador o perseguiu, chegando a uma espetaria, ele efetuou vários disparos contra a vítima. Antônio Carlos ainda tentou correr, mas acabou caindo, já sem vida. O que chamou a atenção, fato esse repassado por testemunhas, é que o autor dos disparos estava em companhia de uma criança e de uma mulher, dando indicativo que poderia estar com sua família. Conversamos com o Major Ziel, superior do dia, que contou alguns detalhes em relação a esta ocorrência. A gente recebeu informações que o indivíduo tinha sido alvejador de espalho de arma de fogo, chegando ao local, foi confirmado. O CQ da área chegou, fez o isolamento do local de crime e a perícia está no local realizando o trabalho de levantamento. A vítima, Antônio Carlos, tinha antecedentes criminais e respondia por um homicídio ocorrido no ano de 2014. Agora, as investigações ficam a cargo da Delegacia de Homicídios, que tentará chegar ao autor deste homicídio. E é mais uma que você acompanha pela Azeite do Repórter.50 para a TV. Antena 10.